Fala galera, Matimon Online com mais um vídeo de recomendação e dessa vez com The Most Notorious Stalker Run The World Greatest Clan e pra quem não entendeu, o nome vai estar aqui na descrição e bom galera, basicamente pra quem gosta de um protagonista inteligente sem piedade, super forte e com aquela pegada dark esse mangá aqui é a pedida certa galera, basicamente a gente vai acompanhar o Noel que é um garoto comum porque nesse mundo onde ele vive cada pessoa recebe uma classe tipo cavaleiro, paladino, mago, tanque aquela coisa que a gente já conhece e o Noel acabou recebendo o Talker que é uma classe de suporte muito fraca literalmente a classe mais fraca de todas só que o Noel tem um pequeno detalhe o avô dele é simplesmente um dos maiores aventureiros que já existiu tanto é que ele tem o título de grande herói e graças ao avô dele, ele conseguiu treinar o suficiente para não precisar depender da classe dele ou seja, ele treinou muito corpo, reflexo, mente tudo para ele ser um grande aventureiro e lógico, não apenas treinou só habilidades de luta, habilidades de combate e sobrevivência não, o avô dele contou toda a experiência que teve como aventureiro ou seja, o Noel, o protagonista ele já tem uma mente pensada para como ser um aventureiro de sucesso em quem deve confiar como devem ser feitos os contratos como fazer tal coisa como não ser pego pelos outros ou seja, ele é um cara muito inteligente e sempre está um passo adiante de todo mundo e galera, a história está no comecinho tem nove capítulos até agora ou seja, bem no início mas só esse começo já é muito bom de verdade porque literalmente já teve de tudo nesse começo ou seja, em nove capítulos já deu para ver como funciona a mente e a personalidade do protagonista e galera, como eu falei o objetivo dele é construir o melhor clã do mundo só que lógico, para isso não é uma coisa fácil ele tem que juntar um grupo primeiro fazer ali o seu time e futuramente evoluir e criar um clã o que é uma coisa complicada mas galera, é o seguinte ele também não pode ah, vou criar um clã aqui com qualquer um não, ele vai atrás dos melhores dos talentosos das pessoas que vão agregar com ele ou seja, é um trabalho difícil porque vai ter gente forte que não vai ser amiga dele com certeza que vai querer trair ele vai querer armar contra ele e também vai ter gente de confiança que é fraca e cara, o protagonista não tem piedade ele não quer saber ele fala tudo na cara se a pessoa trair ele ele vai lá e acaba com a pessoa literalmente o cara é muito brabo e galera, um pequenino spoiler aqui que não vai afetar tanto a história mas vai dar aquele gostinho a mais o protagonista ele tem uma certa conexão com o submundo do crime ou seja, galera ele é muito brabo mesmo e cara, como eu falei ele não tem escrúpulos ele não mede esforço pra ferrar com quem traiu ele ele tá nem aí e lógico, galera ele cara ele não é um cara do mal ele é um cara tipo por ele mesmo ele sabe que ah, eu quero fazer isso então ele vai fazer aquilo e se alguém se meter no caminho dele já era ele acaba com a pessoa e cara, é o certo pelo menos naquele mundo é o mais correto a se fazer e como eu falei a classe dele é a pior de todas só que como ele treinou muito ele literalmente é um cara extremamente forte ele é mais forte que, cara a maioria dos aventureiros só que lógico ele perde pra aqueles que são tipo, muito superiores a ele e com uma classe muito boa só que ele é estratégico ele pensa ele não age sem pensar ele não começa a fazer alguma coisa sem ter um plano antes o que pra mim é muito legal e é um bônus ainda porque, galera sinceramente o personagem ser forte cara, é da hora mas agora o personagem ser forte e inteligente cara é muito melhor e galera ainda mais quando tem aquela coisa que a gente adora que é vingança quando tem alguma vingança envolvido cara é muito delicioso e eu sei que todo mundo aqui adora isso também mas galera basicamente a história é essa com um protagonista inteligente super forte meio dark e que tem um objetivo em mente que é criar o maior clã ou seja vão aparecer vários personagens ao longo da história e com certeza cada um com a sua própria história e sua própria personalidade e característica ou seja o que vai ser muito legal ver é se o protagonista vai se dar bem ou não com os outros personagens e se não se der bem o que será que ele vai fazer galera simplesmente a história tá magnífica tá no comecinho nove capítulos ainda tá desenvolvendo ele como aventureiro e cara já começou sensacional recomendo pra todo mundo que quer ver uma pegada mais de ação com aquela com aquela pegada mais dark recomendo bastante e galera basicamente é isso aí se você gostou deixe seu like inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos e é isso valeu falou